Aqui eu sinto a sampainho, na pegada da loura, eu quero ver se tu aguenta E balança, balança, balança E balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança E pinadinha, vai E pinadinha, e pinadinha, e pinadinha E pinadinha, e pinadinha E pinadinha, e pinadinha, e pinadinha, e pinadinha Balança, balança, balança E vai, negão Balança, balança, balança E balança, balança, balança Balança, balança, balança Empinadinha, pai, empinadinha com a mãe Empinadinha, empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha com a lourinha É o solinho descarrado E ela é bonitinha e toda santinha Quando chegar no baile fica logo assanhadinha Não pode escutar o som do DJ Que quer balançar, balançar outra vez Ela é bonitinha e toda assanhadinha Quando chegar no baile fica logo uma delícia Não pode escutar o som do DJ Que quer balançar, balançar, balançar Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Empinadinha, pai, empinadinha Empinadinha, empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha com a lourinha Balança, 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 balança Balança, balança, balança E balança, balança, balança E pinadinha, e pinadinha, e pinadinha E pinadinha, e pinadinha, e pinadinha Balança, balança, vai no balancinho Balança, balança, balança E balança, balança, balança E balança Balança